. 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 o teste aqui de uma parada a pessoa não tá aparecendo pra mim aqui as mensagens, alguém mandou alguma mensagem tem que fazer um teste aqui se não vocês comentam e não chega pra mim não tem como eu responder boa noite tropa acho que vocês estão comentando mas tá chegando pra mim não não tem que fazer não tem que fazer um não tem que fazer um É, tá chegando mensagem não, tá, mas pra mim É, tá chegando mensagem, tá, mas pra mim É, tá chegando mensagem, tá, mas pra mim